O curso desta semana é sobre contratação direta na administração pública. O tema é apresentado pelo advogado e professor de Direito Administrativo, Eliesley Silva. Nas aulas ele aborda as principais questões relacionadas à inexigibilidade e dispensa de licitações. Tudo isso e muito mais, agora no Saber Direito. Olá, seja bem-vindo ao programa Saber Direito. Meu nome é Eliesley Silva, eu sou professor de Direito Administrativo. Neste curso, nós estamos trabalhando a respeito da dispensa e inexigibilidade de licitação. Essa é a nossa segunda aula. Espero que você tenha gostado da nossa primeira aula, em que trabalhamos os fundamentos constitucionais a respeito das licitações públicas. E aí, nessa nossa segunda aula, nós vamos trabalhar agora especificamente sobre a dispensa e a inexigibilidade da licitação, tecendo comentários gerais a respeito desses dois institutos. É fato que você já tem ouvido falar diversas vezes em dispensa, inexigibilidade de licitação, e muitas vezes não saiba fazer a necessária diferença entre as expressões, ou não sabe identificar, numa situação concreta, se ali o que está presente é uma dispensa ou uma inexigibilidade. Nesta aula, nós então vamos entender exatamente os conceitos, a lógica por trás da dispensa e da inexigibilidade, e eu tenho certeza que ao final da aula você estará apta a identificar, numa situação concreta, se ali está presente a dispensa ou a inexigibilidade de licitação. Espero que você goste da aula e é assim que nós vamos trabalhar, sempre com a ideia de facilitar o conhecimento, facilitar o aprendizado desse assunto, que por muitos é considerado difícil, licitações públicas. A Constituição Federal, no artigo 37, inciso 21, estabelece o princípio da obrigatoriedade da licitação, afirmando que, ressalvados os casos previstos na legislação, as obras, compras, serviços e alienações do poder público, serão contratados mediante processo de licitação pública. Portanto, como regra, vige a obrigatoriedade de licitar. O Estado, como um grande comprador, como um grande contratante de serviços, deve, ao fazer a seleção daquele com quem vai contratar, utilizar a licitação pública para que a seleção se dê de forma isonômica e também que o Estado, observando o princípio da eficiência, obtenha a proposta mais vantajosa de contrato do seu interesse. Portanto, a regra é a licitação pública. E esta regra alcança toda a administração pública, desde os órgãos da administração direta, desde as entidades da administração indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas entidades subsidiárias e até empresas, perdão, entidades privadas que tenham elo com o poder público, por exemplo, mediante convênios, recebendo verbas do orçamento, em algum momento devem realizar a licitação, observando, nem sempre a Lei 8666, observando o princípio gerar de licitação. Eu falei, por exemplo, das entidades que integram o Sistema S, das entidades que recebem, mediante convênio, verbas da União, então, há também uma obrigatoriedade de licitar que incide sobre essas entidades. Portanto, a licitação pública é um mecanismo geral de contratação da administração pública e de alguns particulares que, de certas formas, que não cabe aqui nós detalharmos, porque não é o foco do nosso curso, então, essas entidades, elas também ficam sujeitas ao dever de licitar. Mas esse dever não é um dever, é um dever absoluto, nem sempre é feita a licitação. A lei estabelece casos de contratação direta, ou seja, o Poder Público poder contratar sem a necessidade de um procedimento prévio de seleção. E isso é feito por meio de dispensa e inexigibilidade de licitação. Ok? E é sobre isso que nós agora vamos tratar com muita ênfase. Dispensa e inexigibilidade de licitação. Para facilitar, esse é o meu objetivo, lembre-se, um professor não é aquele que te diz tudo, não é aquele que diz tudo, mas aquele que te diz o importante, o necessário, para que você consiga, nos seus estudos, caminhar sozinho. É o que eu sempre digo para os meus alunos, o papel do professor não é fazer com que o aluno saia da aula sabendo tudo, mas é como se eu fosse uma espécie de treinador, eu vou fazer com que o seu cérebro crie músculos suficientes para que você consiga caminhar sozinho. E você que está me assistindo, com certeza você está aqui, porque tem interesse no tema dispensa e inexigibilidade de licitação. E meu objetivo é facilitar ao máximo para que, nesse nosso curso, você tenha a musculatura suficiente para conseguir ir estudar, ir a 8666, ir à doutrina em direito administrativo sobre o assunto e se aprofundar nessa matéria. Bem, dispensa e inexigibilidade de licitação, então, eu vou usar uma metáfora para que você entenda a diferença entre elas. É como eu sempre utilizo com os meus alunos, e agora que você é aluno, você é aluna, você também vai fazer parte desses que conhecem essa metáfora. Eu digo assim, dispensa e inexigibilidade eram duas amigas. Elas faziam um curso superior, graduação, e na universidade elas eram bem conhecidas, porque eram o extremo. Dispensa era o supra-sumo da beleza, era como se pudesse alguém desenhar a mulher perfeita. Então, dispensa era fisicamente sem defeitos, lindíssima, era aquela de parar o trânsito, ela passava e todo mundo ficava olhando, ela era conhecida em toda a universidade, talvez ali a Miss Universidade. dispensa, portanto, com toda essa beleza, esse charme, esse encanto, poderia, se quisesse arrumar um namorado, abrir um processo de seleção. Olha, estou selecionando o namorado, os inscritos devem comparecer à sala tal para se matricularem, preencherem uma ficha de formulário, então eu vou escolher meu namorado a partir disso aí, eu vou selecionar, vou entrevistar. Imaginemos esse absurdo viesse a acontecer. Se isso acontecesse, o que haveria? Haveria uma competição, seria, sim, uma grande movimentação à universidade, filas e filas de pessoas querem se inscrever, não, eu quero namorar com a dispensa, aquela coisa toda. Mas dispensa não vai fazer isso. Aliás, quem é que faz isso? As pessoas não escolhem namorados como escolhem um trabalhador para uma vaga de emprego. Não, ela vai conhecer alguém ali do seu convívio, vai gostar daquela pessoa, vão se conhecendo e vão namorar. Simples assim como é com todo mundo. O que isso tem a ver, então, com o nosso assunto de licitações? É exatamente que a dispensa de licitação ocorre no ambiente em que a administração tem viabilidade de competição. Ou seja, se a administração quisesse abrir um processo de seleção, um processo licitatório, ela poderia, normalmente, haveria muitos e muitos interessados, ou seja, haveria competitividade suficiente para a realização da licitação pública. Então, a dispensa ocorre no ambiente de viabilidade de competição, um ambiente em que a licitação é possível. Mas, por um motivo ou outro, que nós vamos conhecer logo mais, a administração não vai fazer a licitação, ela vai fazer a contratação direta. Poderia instaurar um processo para escolher o namorado, mas não vai fazer assim, ela vai escolher diretamente o namorado. Essa é a ideia da dispensa, ok? Mas, eram duas amigas, não é verdade? A outra, inexigibilidade. A inexigibilidade era exatamente o contrário. O que dispensa tinha de beleza, inexigibilidade tinha da falta de beleza. Coitadinha. Ela era daquelas, assim, que passava meio despercebida pelos corredores, tinha dificuldade de arrumar linha, um namorinho, uma coisa do gênero. Inexigibilidade, ela pode até não ser tão bonita, aliás, ela não é nada bonita, vamos ser sinceros, mas ela é muito inteligente. O que ela faz? Quando aparece o primeiro candidato, ela, opa, segura e já fica logo para ela, opa, vou namorar porque eu não sei, talvez não chegue outro na minha vida, então, oportunidades não podem ser perdidas. Então, inexigibilidade é isso. Ela não tem possibilidade, se ela instaurar um processo para selecionar o namorado, uma seleção vai dar deserto, ninguém vai aparecer. Então, ela não pode perder oportunidade. Surgiu a oportunidade, ela, então, vai já pegar aquele namorado para ela e vai segurar de todas as formas. Essa é a ideia. Sei que você está rindo aí do outro lado, mas é assim. Inexigibilidade é aquela situação em que o público não pode fazer a licitação, mas não pode, não é porque não seja recomendável, é porque não está para fazer a licitação. A competição é inviável. Se ela abrir a licitação, não vai dar certo, não vai ser algo benéfico ao interesse público. Então, por conta de não ter vantagem, a administração faz a contratação direta. Inexigibilidade, portanto, tem a ver com inviabilidade de competição e aí o segredo para você memorizar. Inexigibilidade, inviabilidade. Inexigibilidade, inviabilidade. Dispensa, viabilidade. Inexigibilidade e inviabilidade de competição. Portanto, a forma mais fácil de você identificar diferença entre dispensa e inexigibilidade é justamente verificando. Nessa situação concreta, a competição é viável? Se ela for, e mesmo assim a administração optar por não fazer a licitação, eu tenho uma dispensa. Agora, se a competição for inviável, não dá certo, não vai ser possível. Então, nós teremos a inexigibilidade de licitação. Ok? Outra forma de nós diferenciarmos dispensa e inexigibilidade de licitação, um outro aspecto que diferencia é a seguinte. Na dispensa, a lei vai estabelecer o rol, a lista dos casos em que ela pode acontecer. Sim. Por quê? A competição é viável. Ou seja, como a licitação seria possível, a lei precisa dizer ao administrador, as situações em que, mesmo a licitação sendo possível, não haverá necessidade de licitar. Portanto, ele poderá fazer a contratação direta. Óbvio, nessa situação, a lei precisa limitar o administrador. A lei precisa dizer, olha, você tem como regra, você tem como regra de fazer a licitação, mas nos seguintes casos, você vai ter a licitação por dispensa. Haverá dispensa de licitação. Portanto, o rol dos casos em que ocorrer a dispensa é um rol taxativo. Rol fechado, lista fechada, ou se você gosta de latim, números clausus. Números clausus. O clausus tem a ver com o radical da palavra enclausurado, fechado, restrito. E na prática, o que significa isso? Que quando eu, como administrador público, vou fazer a dispensa de licitação, eu sou obrigado a encontrar na lei a hipótese em que essa dispensa vai acontecer. Por quê? Porque se a situação diante da qual eu estou não for idêntica àquela prevista em lei, eu não vou poder fazer a contratação direta por dispensa, eu serei obrigado a fazer a licitação pública. Portanto, a dispensa só é utilizada quando há uma completa identidade entre a hipótese prevista em lei como dispensa e a ocorrência dessa hipótese no mundo real. Quando eu tenho esse casamento entre esse pressuposto de direito e esse pressuposto de fato, aí sim eu tenho um motivo para fazer a dispensa de licitação. Rol taxativo. Somente aquelas hipóteses. Por outro lado, quando a gente pensa na inexigibilidade, veja, a inexigibilidade, ela ocorre quando a competição é inviável. Portanto, a licitação não é possível na inexigibilidade. Ainda que eu queira licitar, se eu fizer a licitação, vai ser só para me aborrecer e descobrir que aquilo não seria vantajoso. Portanto, a inexigibilidade, ela ocorre quando a competição é inviável. E, óbvio, como pode o legislador, de antemão, conseguir imaginar todos os casos em que a competição vai ser inviável? Não é possível. A realidade da administração pública é uma realidade muito dinâmica. Todos os dias há novas situações e a sociedade evolui. Você vê aí, há 10 anos, como era a nossa relação com aparelhos celulares. Era muito diferente da relação que a gente tem hoje. E imagina como será daqui a 20 anos. As coisas vão mudando e a administração pública, ela lida cotidianamente com essas mudanças da sociedade. Portanto, seria impossível ao legislador saber, de antemão, quais seriam os casos em que a competição é inviável. É por isso que, no caso da inexigibilidade, o rol não é taxativo, não é fechado. É o contrário. Na inexigibilidade, o rol é exemplificativo. O rol é aberto. Trazendo para o latim, mais uma vez, seria a expressão números apertos. Apertos, apertos de aberto. Portanto, a lei, lá no artigo 25, que é quando a lei 8666, no artigo 25, trata das hipóteses em que a licitação será inexigível. O que a lei vai dizer? A licitação será inexigível quando demonstrada a inviabilidade de competição. E, notadamente, nos seguintes casos. Ou seja, o próprio legislador diz, se o administrador público demonstrar que a competição é inviável, que não dá para fazer a licitação, portanto, ele vai poder usar a inexigibilidade. E eu estou, como lei, estabelecendo os três casos mais comuns dessa tal inexigibilidade. E, para você não ficar ansiosa, é ansiosa. Porque os rapazes não são normalmente ansiosos. As moças são mais ansiosas. Então, você que me vê, moça, às vezes fica mais ansiosa. Ai, professor, quais são os três casos? Eu vou te pedir um pouquinho de paciência, porque na nossa terceira aula do curso, eu vou falar especificamente sobre inexigibilidade, minha querida. Então, nós vamos saber das hipóteses de inexigibilidade. Tá bom? Por enquanto, saiba, são três hipóteses apenas. Mas são exemplos. Eu não me prendo àquelas situações. Ah, eu estou com uma situação e eu quero usar a inexigibilidade de licitação. Mas a minha situação não está prevista lá em um dos três casos da lei. Não tem problema. Você vai poder fazer inexigibilidade mesmo assim. Por quê? Basta que você demonstre, você tem que demonstrar, a inviabilidade de competição. Inviabilidade de competição. Tudo bem? Então, essas são as duas outras, os dois aspectos que você tem que diferenciar. Dispensa da inexigibilidade. Dispensa, rol taxativo. Inexigibilidade, rol exemplificativo. Retomando um pouco, dispensa viabilidade de competição. Inexigibilidade, inviabilidade de competição. E para enriquecer essa nossa aula, é sempre bom enriquecermos. Sermos excelentes naquilo que nós fazemos, não é verdade? Então, eu gostaria de trazer a pergunta de um estudante, uma pergunta muito boa. Ele certamente preparou isso de uma forma bastante inteligente para trazer aqui um debate mais aprofundado para a nossa aula. Vamos lá? Quando há viabilidade de competição, a administração pública pode optar entre licitar ou contratar diretamente? Depende. Eu não posso afirmar de modo assim necessário que quando há dispensa de licitação, o administrador pode optar, será livre a escolha entre a realização da licitação pública e ou a contratação direta. Eu não posso afirmar isso assim logo de início. O que eu posso afirmar? Nós vamos ver na quarta e quinta aulas, respectivamente, as duas espécies de dispensa de licitação. Trabalharemos na quarta aula a licitação dispensada e na quinta aula a licitação dispensável. Veja, eu já estou desenhando aqui todo o cenário do curso para que você não falte às aulas. Assista às aulas, você que está aí na TV Justiça me acompanhando, não deixe de assistir a terceira, a quarta e a quinta aula. Eu já estou antecipando o que nós vamos trabalhar e eu sempre guardo o melhor para o final. É, para fechar com chave de ouro. Então, eu quero fazer o convite para que você esteja conosco ao longo de todas as aulas do nosso curso. Se você, porventura, acha que corre o risco de esquecer, use aí seu smartphone. Coloque aí um lembrete na sua agenda para no horário que o programa é transmitido. E aqui na TV Justiça nós temos vários horários em que o programa é transmitido para te dar exatamente a flexibilidade de poder acompanhar, dada a sua rotina de vida, certo? Então, já coloca aí os lembretes para você assistir o programa e acompanhar aqui, em primeira mão, esse curso sobre dispensa e inexigibilidade. Então, como eu havia afirmado, nós temos duas modalidades de dispensa de licitação. A licitação dispensada e a licitação dispensável. E aí, as diferenças, eu vou aqui, agora, nesse momento, te dar aqui um panorama geral, mas não se preocupe, eu ainda vou falar com muito, muito, muito mais detalhes sobre essas diferenças, ok? Vamos lá. A licitação dispensada. São duas hipóteses de dispensa, deixo isso bem claro. Dispensa pode ser licitação dispensada ou licitação dispensável. A primeira hipótese, que é a licitação dispensável, perdão, dispensada, licitação dispensada, está prevista no artigo 17 da lei 8666 de 93. Artigo 17 da lei 8666 de 93. E o que nós encontramos? Suponhamos que a licitação dispensada, o próprio nome já diz, dispensada. Vamos voltar aqui para um exemplo do cotidiano. Suponhamos que sua amiga chega para você e fala, amiga, amigo, eu fui dispensada pelo meu namorado. O que você vai pensar? Vai pensar, ora, paciência, fato consumado, vamos sair para divertir, nos divertir, já era, não adianta ficar mais chorando. Ele dispensou? Dispensou. Então, já era. Foi dispensada? Foi. Fato consumado, vida que segue. E é a mesma coisa para a administração pública. Quando a licitação, o legislador diz, a licitação será dispensada, significa o quê? Que não há outro caminho a ser tomado. É simples, eu preciso contratar diretamente. Portanto, a licitação dispensada tem a ver com poder vinculado. O administrador público não tem a opção entre contratar diretamente ou fazer a licitação. Ele já foi obrigado, a lei já o obriga a contratar diretamente. Portanto, licitação dispensada é assim. Diante das hipóteses que a lei prevê de licitação dispensada, eu sou obrigado a fazer a contratação direta, eu não posso fazer a licitação. Então, querido estudante, quando você me pergunta, nas hipóteses de dispensa, o administrador pode optar entre licitar ou não licitar? O que eu posso te responder? Se nessa dispensa eu tiver a modalidade licitação dispensada, não há opção. O administrador é obrigado a fazer a contratação direta daquele com o qual ele vai celebrar o ajuste. Contratação direta na licitação dispensada, poder vinculado. Tá bom? Mas a outra modalidade que nós temos é a licitação dispensável. E veja que é outro cenário, né? Sua amiga chega para você, suponemos que ela não tenha dito o que foi dispensada. Ela diz assim, amiga, tô triste. Aí você fala, o que foi? Ah, para o meu namorado, eu sou dispensável. Aí você vai, não, será que é isso mesmo? Talvez você esteja pensando, você esteja equivocada, pode ser impressão sua, ele gosta muito de você. Você como amigo, como amiga, vai levantar a autoestima da sua amiga que está achando que é dispensável, vai dizer, não, você é importante e tal. Você vai oferecer um ombro amigo, não é isso? Porque você sabe que quando ela diz, para ele eu sou dispensável, não é um fato consumado, mas sim uma hipótese, pode ser que eu seja, pode ser que eu corra dispensa, pode ser que não, dispensável. É aquilo que pode ou não acontecer. Portanto, diferentemente da licitação dispensada, que é poder vinculado, eu só tenho uma opção, a contratação direta. Na licitação dispensável, há poder discricionário da administração pública, porque na licitação dispensável eu posso optar entre realizar a licitação pública ou contratar diretamente. Realizar a licitação pública ou contratar diretamente. E aqui sim, querido estudante, sim, há opção entre licitar ou contratar diretamente. Lembrando que, assim como a licitação dispensada está prevista no artigo 17 da lei 8666, a licitação dispensável está prevista no artigo 24 da lei 8666, e pasme, São 34 hipóteses, no momento em que nós estamos gravando essa aula, são 34 hipóteses de licitação dispensável. E naquelas hipóteses, estando diante de uma delas, o administrador pode optar. Se em determinado momento ele perceber que é mais vantajoso, é mais conveniente e oportuno celebrar a licitação, ele pode celebrar. Se ele entender que não, que o melhor caminho é fazer a contratação direta, ele tem essa opção, é poder discricionário. Ficou bem claro para você em relação a isso? E por fim, nós temos a inexigibilidade de licitação. E aí eu pergunto, será que a inexigibilidade de licitação, ela seria vinculada, seria discricionário, como é que funciona isso? Bem, funciona da seguinte forma. Eu entendo que, se houver a caracterização da inviabilidade de competição, então, o que vai acontecer? Eu sou obrigado a fazer a inexigibilidade. Por que obrigado? Porque eu não tenho opção. Ou eu faço a inexigibilidade, ou eu não contrato. Você vai ver, a inexigibilidade é algo que a licitação não é possível. Então, eu vejo que há, sim, um certo poder vinculado. Se eu estou diante de uma situação de inviabilidade de competição, faço a inexigibilidade. Não, trata-se de viabilidade de competição, aí eu posso pensar em dispensa. Mas inexigibilidade eu não posso. Portanto, na inexigibilidade, sim, também há um poder vinculado. Na medida em que eu só tenho duas opções. Ou há viabilidade de competição, e eu vou licitar ou fazer a dispensa, se for o caso. Ou há inviabilidade de competição, e eu sou obrigado a contratar diretamente, e aqui eu tenho poder vinculado. Ainda sobre a inexigibilidade de licitação, eu quero avançar um pouco mais, e há uma pergunta de um estudante, que a partir dela, eu vou tecer alguns comentários muito relevantes para a nossa aula. Como eu já afirmei anteriormente, não. O rol de casos da inexigibilidade é exemplificativo. Mas a pergunta foi muito importante, porque ela vai me trazer uma informação muito importante sobre o que está por trás da ideia de que o rol é exemplificativo. A primeira informação, eu já até antecipei, está por trás, porque ao legislador seria impossível estabelecer de antemão em quais casos haveria a inviabilidade de competição. É impossível você prever todas as situações, uma vez que isso demandaria um exercício muito forte de criatividade. Enfim, o legislador tem mais outras atividades com as quais se preocupar. Portanto, é um rol meramente exemplificativo, nós já respondemos isso. Agora, por que a pergunta é importante? Porque ela nos traz um assunto muito importante à nossa aula, que são os pressupostos da licitação. Pressupostos da licitação. Para o professor Celso Antônio Bandeira de Melo, que é um dos administrativistas, um dos juristas em direito administrativo de maior relevância no país, eu considero-se um dos autores mais importantes, quiçá até no mundo. É um autor de densidade acadêmica altíssima, reconhecido no Brasil e fora do Brasil. Ele traz uma reflexão muito importante no livro dele, Curso de Direito Administrativo, que são os pressupostos da licitação. A licitação tem basicamente três pressupostos. O pressuposto jurídico, o pressuposto lógico e o pressuposto fático. O que é o pressuposto jurídico da licitação? É que a licitação seja o meio apto a alcançar o interesse público. Como isso se aplicaria no que nós estamos falando? Bem, o Estado tem uma necessidade. Ele quer contratar um serviço, ele quer adquirir um produto e essa necessidade, ela precisa ser provida para que o interesse público seja alcançado. Se você que está me assistindo é servidor, servidora pública, você sabe o quanto atrapalha a rotina administrativa você ter de realizar uma atividade faltando um equipamento essencial. Você quer usar melhor o seu computador e falta ali um HD. Isso acaba atrapalhando suas atividades, isso pode gerar um atraso, uma perda de eficiência à medida em que você clica lá e fica esperando duas horas para o computador processar a informação ou você não consegue colocar mais informações, informações do trabalho. Então, o Estado precisa prover essa necessidade de aquisição. E para que ele faça a licitação existe um pressuposto jurídico, qual? Que a licitação seja o meio apto a atingir o interesse público, ou seja, a licitação é o meio que vai me levar a resolver essa necessidade? É esse o caminho que eu devo adotar ou existe um outro caminho mais adequado? Essa é a ideia. Eu só posso fazer a licitação quando ela se demonstre o meio apto a alcançar a minha necessidade. Porque se eu tiver outro meio mais apto, adequado, então é esse outro meio que eu devo utilizar. Portanto, a licitação pública, ela depende desse pressuposto jurídico, depende de ser o meio apto a alcançar este resultado. O segundo pressuposto da licitação é o pressuposto lógico e ele é muito importante. Porque o pressuposto lógico é, para eu fazer uma licitação, eu tenho que ter uma pluralidade, ou seja, dois ou mais objetos que a administração possa entre eles escolher e dois ou mais ofertantes. Sim, por quê? Se eu não tenho dois ou mais objetos, dois ou mais ofertantes, não é possível fazer a licitação. Essa é a lógica da licitação. Está certo. Você fala, professor, eu estou assistindo com muita atenção e para mim isso não está parecendo nada lógico. Calma, eu vou descomplicar agora para você. O que eu quero dizer com dois ou mais objetos? Por exemplo, a administração pública quer adquirir câmeras. Câmeras. O Supremo Tribunal Federal quer adquirir câmeras para a TV Justiça. Qual é o pressuposto lógico da licitação dessas câmeras? Primeiro, eu tenho que ter dois ou mais objetos disponíveis no mercado. Ou seja, eu tenho que ter duas ou mais empresas com câmeras interessadas em participar. Porque se eu tiver apenas uma, se o objeto da minha licitação for singular, específico demais, peculiar demais, eu não vou fazer a licitação. Porque é melhor, bem, se o objeto é muito singular, ou seja, se trata de uma câmera que é peculiar, que, bem, existem várias, mas para essa finalidade aqui, essa câmera, ela é melhor, por isso e por isso, por isso, ela atende de uma certa forma, eu não vou fazer a licitação. Eu vou contratar diretamente. Ou, às vezes, eu tenho lá o problema do objeto, perdão, do fornecedor único. Eu quero adquirir algo, mas só há uma empresa que fornece aquele produto para mim. Portanto, nessa situação, eu não posso fazer a licitação. Eu vou fazer a licitação como se eu já sei de antemão que só há aquela empresa participando. Então, falta o pressuposto lógico. Entendeu a ideia? O pressuposto lógico é que eu tenha pluralidade, ou seja, dois ou mais objetos, e eu possa selecionar entre eles o que mais me atende, dois ou mais ofertantes para que entre eles eu escolha o melhor. Se o objeto for singular, ao ponto que não me permita escolha, porque é singular, é ímpar, é específico, ou se o fornecedor é exclusivo, em nenhuma dessas situações, eu, então, farei a licitação, porque falta o pressuposto lógico. Por fim, eu quero trabalhar o pressuposto fático da licitação. O que é que esse é o pressuposto fático? É que haja dois ou mais empresas interessadas em participar. Sim, pode acontecer de eu ter lá pluralidade de objetos, pluralidade de ofertantes, porém, não há participantes interessados em participar. Acontece, não é comum, mas acontece. A chamada, por exemplo, licitação deserta. A administração pública abre o procedimento licitatório, mas não consegue selecionar. Por quê? Porque não tem ninguém interessado em participar e aquela licitação, então, fica deserta. Não comparecem interessados. Esse é outro pressuposto, é o pressuposto fático da licitação. Para licitar, eu tenho que instaurar uma disputa. Como eu vou instaurar uma disputa se eu não tenho interessados em participar? Ainda que eles existam, ou seja, ainda que existam empresas na área, existam diversidade de produtos, que eu possa realmente conduzir uma disputa, é fato. Eles não comparecem. Se eles não comparecem, então, como fazer a licitação pública? Não dá para fazer, falta o pressuposto fático. Portanto, esses são os três pressupostos da licitação pública. Pressuposto jurídico, pressuposto lógico e pressuposto fático. Avançando na nossa aula, temos mais uma pergunta do nosso estudante, que vai nos trazer mais informações relevantes. Qual a diferença de licitação dispensada e licitação dispensável? Bem, nós já falamos inicialmente a respeito da diferença entre a licitação dispensada e dispensável. E a pergunta do nosso estudante, ela vem para ir além daquilo que falamos. Ou seja, está certo. Professor, eu já entendi que a diferença entre a licitação dispensada e a dispensável. A diferença básica é a licitação dispensada é aquela na qual eu tenho poder vinculado. Portanto, o administrador não tem opção. Se é a hipótese de licitação dispensada, ele é obrigado a efetuar a contratação direta. Não é possível fazer a licitação. Já se a licitação é dispensável, eu tenho o poder discricionário, que é a opção que a lei dá ao administrador para escolher entre fazer a contratação direta ou fazer o processo licitatório. Ótimo. Isso aí é o primeiro passo. Mas aí, o que o nosso estudante, ao fazer a pergunta, ele com certeza pensou? Ele pensou assim, mas espera aí. Como é que eu faço para identificar isso aí na prática? Tá, eu entendi. Essa diferença é uma diferença sensitiva, né? Perdão, é uma diferença teórica. Mas na prática, como é que eu faço para diferenciar? Para eu saber, olha, quando é licitação dispensada, quando é licitação dispensável. Bem, eu vou dar agora uma forma, digamos assim, 100% segura de você, seja numa prova de concurso, no exame do AB, ou seja, no âmbito prático, você que trabalha com isso, ou até você que não está em nenhuma dessas situações e apenas acompanha notícias e coisas do gênero. Como é que você fica sabendo? Ah, aconteceu tal coisa. Existe um tal caso concreto. Como é que eu sei, com 100% de segurança, se naquele caso a licitação é dispensada ou dispensável? É muito simples. Vou te dar agora aquele que muitos chamam assim o pulo do gato, né? O grande macete para você acertar e conseguir aplicar isso que nós estamos falando. É muito simples. É só você decorar as quase 20 hipóteses de licitação dispensada e as 34 hipóteses de licitação dispensável. Você fala, não, professor, não gostei nada disso. Estou com cara de bravo com você. Não, eu estou aqui no Saber Direito, TV Justiça, para ter uma facilitação. Eu quero descomplicar as coisas. Você me diz para decorar 50 hipóteses? É. Infelizmente, não tenho como te dizer outra forma 100% segura de você identificar licitação dispensada e licitação dispensável. Mas como eu gosto muito de você, que é meu aluno, minha aluna, eu tenho um carinho muito grande, porque eu sei que você está aqui porque você tem interesse em aprender essa matéria. Se eu não tivesse interesse, eu estaria agora fazendo outra coisa, não é verdade? Se você está comigo é porque você quer que esse conhecimento faça parte do seu cabedal intelectual, faça parte do seu patrimônio de conhecimento, não é? Então, eu vou te dar agora, sim, uma forma de você conseguir, digamos assim, resolver 90% dos casos. Em 90% dos casos, se você aplicar esse método que eu vou te ensinar, você consegue identificar a diferença entre licitação dispensada e dispensável. Tá bom? Gente, eu não vou aqui para vocês trazer uma aula, aquela aula toda formal, com palavras difíceis, porque, na verdade, não é isso que você quer. Você quer aprender. Quando a gente, como professor, complica demais, traz muita erudição para a aula, a gente meio que distancia o aluno. E não é essa a minha perspectiva. A minha perspectiva é te aproximar. É te fazer entender que o que eu estou tentando te ensinar é algo que é para você. Você pode aprender. E eu, então, desenvolvi uma forma de você aprender licitação dispensada e dispensável e identificar isso na prática, caso você, porventura, não decore lá os 50 e tantos casos de dispensa de licitação. Você está comigo nessa? Você vem junto comigo para aprender? Então, vamos lá. Eu não sei se você... Quantos anos você tem, né? Eu tenho 28 anos de idade e, na época que eu era criança, havia ali um brinquedo. Se você é mais velho ou mais novo, talvez você não tenha tido, mas se você puser no Google, o Google responde todas as coisas. Coloca lá o nome do brinquedo. Chama-se Vai e Vem. Não sei se você lembra desse brinquedo. Era um brinquedo. Duas pessoas necessariamente brincavam. E o brinquedo consistia, para quem não sabe o que é, você pegava de um lado de uma cordinha, do outro lado com a outra mão e essas duas cordas passavam dentro de uma bola que tinha ali um furo em cada lado. As duas cordas passavam por dentro dela e a outra pessoa do outro lado pegava. Por que se chama Vai e Vem? Quando a pessoa aqui abriu os braços, a bolinha ia para o lado de lá. E a pessoa de lá estava com o braço fechado. Quando lá abriu os braços, eu fechava aqui e a bola ficava fazendo esse movimento Vai e Vem. Imagina, gente, que brinquedo dinâmico. Era possível passar dias e dias, 15 maneiras de brincar com o seu Vai e Vem. Brincadeira, era só isso mesmo, era o que a galera, a moçada, a criançada usava naquela época. E você fala, professor, eu estou aqui, TV Justiça, assistindo o curso do Saber Direito. O que isso tem a ver comigo? Eu te digo agora. Vai e Vem. É assim que você diferencia licitação dispensada de licitação dispensável. Vamos lá? Vou te explicar. Quando você fala de licitação dispensada, qual é o movimento? Vai. Por que vai? Pensa. Eu sou a administração pública, você é o terceiro com o qual eu vou contratar. Certo? Eu vou pegar esse livro aqui para ilustrar o que nós vamos falar. Então, veja. Eu sou a administração pública, você é o terceiro com o qual eu vou contratar. Imagine que nesta hipótese, eu, a administração pública, quero fazer a venda desse bem para você. Eu quero fazer a venda. Então, perceba, o livro, uma vez operada a venda, o livro, que é um bem, passa de mim para você. Ele sai da minha carga de patrimônio e passa para você. Do meu ponto de vista, qual é o movimento? Vai ou vem? Vai. Você vai entender o que eu quero dizer. Todas as hipóteses de licitação dispensada, ou pelo menos a maioria esmagadora, envolve a alienação de bens do poder público. O Estado vai transferir bens a terceiros. Então, o bem pertence ao Estado e é entregue ao terceiro. Então, qual é o movimento que se faz? Vai. O Estado diminui o seu patrimônio. O bem? Vai. Agora, licitação dispensável, não. Porque a licitação dispensável é o contrário. O Estado tem a necessidade de fazer uma obra, de comprar um produto, de contratar um serviço. Então, veja, você, terceiro com o qual o Estado vai contratar, você tem o bem, a obra, o serviço e você entrega ao Estado. Qual é o movimento que se faz? Vem. Vem. Logo, o que acontece? As hipóteses de licitação dispensada, é só você pensar isso. Um bem que pertence ao Estado vai para o terceiro com o qual o Estado vai contratar. O Estado transfere o bem. Portanto, as hipóteses de licitação dispensada têm a ver com alienação de bens. Na licitação dispensável, veja, a administração não aliena bens. Ela, pelo contrário, ela recebe. Portanto, vem para a administração pública, vem a obra, o fornecimento do produto, a contratação do serviço. Certo? Então, qual a ideia desse nosso método? É simples. Se você, Boaventura, não memorizou os quatro casos, ou, perdão, os quatro, 50 casos de dispensa que nós temos na lei, é simples, é só você verificar. Existe uma situação concreta. É só você verificar. Nessa situação concreta, do ponto de vista da administração, vai ou vem? Por exemplo, vou te colocar aqui uma situação. Considere que o poder público pretenda fazer a venda de títulos da dívida pública, aqueles interessados, tarará, 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 ponto. Nessa situação, há o quê? O poder público fazendo venda de títulos. Pensa comigo, o Estado está fazendo a venda de títulos, ou seja, o título pertence ao Estado, ele vai vender. O que aconteceu? O movimento vai ou o movimento vem? Movimento vai. E é um caso de licitação dispensada. Está no artigo 17 da lei 8666. Agora, no outro exemplo, o Estado precisa adquirir um produto que custa R$ 2 mil, e para essa situação pretende não realizar a licitação, fazer a contratação direta. E aí, é dispensa ou inexigibilidade? Pensa, o Estado não vai adquirir? Qual é o movimento que faz? Vai ou vem para o Estado? Vem. Portanto, é hipótese de licitação dispensável. Viu como fica fácil? A partir de agora, você pode aplicar esse macete, esse método, está certo? Que o ideal é que você memorize as hipóteses lá do artigo 17 e 24 da lei 8666. Mas, se porventura você não memorizou, não há porquê ficar angustiado, angustiada. Basta, quando você estiver diante de um caso prático, você pensar. Qual é o movimento que faz o objeto contratual? O objeto contratual vai para o terceiro ou ele vem do terceiro? Vai e vem. Se for vai, licitação dispensada. Se for vem, licitação dispensável. Eu espero que, realmente, esse meu método possa te ajudar a identificar. Porque o que eu mais ouço dos meus alunos é Professor, eu estudo e estudo licitações, mas eu não consigo colocar em prática que é tudo muito abstrato. Listações não é um tema que tem a ver com o meu cotidiano. Esses exemplos que eu vou dando, apesar de eles parecerem muito bobinhos e tal, são exemplos didáticos para fazer com que esse conteúdo que é abstrato, esse conteúdo que é absolutamente distante do seu cotidiano, eventualmente, possa ser aprendido por você. Ficou bem tranquilo em relação a isso? Conseguiu compreender? Muito bem. Para nós finalizarmos, eu gostaria só de ressaltar algumas coisas sobre o procedimento da contratação direta por dispensa e inexigibilidade de licitação. A primeira delas é que não é porque não haverá uma licitação pública que o Estado simplesmente vai fazer a dispensa sem qualquer formalidade, dispensando-as. Não. É preciso instaurar um processo, processo administrativo, processo formal, páginas numeradas, rubricadas. E o que, basicamente, eu preciso ter nesse processo? Bem, eu tenho que ter a caracterização do objeto que eu pretendo contratar. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma licitação, seria em tese um caso que coubesse as modalidades de licitação da Lei 8666, eu vou ter ali um projeto básico. Se for um caso em que coubesse o pregão em tese, eu vou ter um termo de referência. E o que vai abrir o processo administrativo de contratação direta é o projeto básico, é o termo de referência. Em algum momento vai ser indicada a contratação direta como sendo o mais adequado pela situação concreta. E, principalmente, deve haver justificativa de preços. Porque você fala, peraí, professor, mas é muito complicado isso, né? O Estado não vai fazer a licitação, portanto, não haverá uma disputa. E, então, em qual preço o Estado vai contratar? Como é que fica isso? Bem, é preciso que haja uma justificativa de preços, porque, senão, aquele que o Estado vai contratar diretamente pode querer cobrar preços muito acima do valor de mercado, um sobrepreço, que é o que se chama sobrepreço, valor acima do valor de mercado. Então, para instruir o processo administrativo de dispensa e inexigibilidade, a lei vai apontar a justificativa de preço como um mecanismo necessário. Como é que se faz essa justificativa de preços? Normalmente, você faz o seguinte, por exemplo, lá em inexigibilidade, suponemos que eu queira contratar um cantor para participar da festa de aniversário de 400 anos de uma determinada cidade. Vou fazer uma festa, praça pública, eu quero aquele cantor famoso, consagrado pela opinião pública, e eu quero contratá-lo, quem vai pagá-lo notoriamente é o poder público. Como é que eu justifico o preço? Ora, eu vou trazer para aquele cantor qual é o evento que eu pretendo fazer, em qual dimensão, em qual formato, e vou pedir dele ali, por exemplo, três contratos anteriores que ele tenha celebrado para eventos do mesmo gênero, eventos semelhantes, e a partir desses três contratos, eu vou ter ali uma média do que aquele cantor cobra, e então eu vou justificar o preço que vai ter aquele contrato por inexigibilidade de licitação. Entendeu? Então, não é o fato de eu não fazer licitação, de eu usar dispensa ou inexigibilidade, que vai me levar à ideia de que não, ele pode cobrar qualquer preço e assim a administração tem que pagar porque ela está fazendo a contratação direta. Não, de nenhuma maneira é assim, é preciso que o poder público faça a justificativa do preço para que isso se dê de forma mais transparente e que haja economicidade no uso dos recursos públicos. Então, nesse bloco, nós trabalhamos dispensa e inexigibilidade de licitação, fizemos algumas referências às diferenças entre dispensas e inexigibilidade, eu utilizei muitas metáforas para, didaticamente, você conseguir entender melhor esses assuntos, e aí, para você, minha aluna, minha querida aluna, que está ansiosa, ah, professor, mas eu quero logo saber quais são os casos de licitação dispensada, quais são os casos de licitação dispensável, quais são os casos de licitação inexigível, opa, uma boa notícia para você. A partir da próxima aula, que é a nossa terceira aula, nós falaremos sobre isso. Terceira aula, licitação dispensada, quarta aula, licitação dispensável, quinta aula, licitação inexigível. Veja, que como o nosso curso, ao invés de trabalhar licitações públicas em geral e falar de modo bem, digamos assim, geral, de modo bem panorâmico sobre tudo em licitação, eu preferi trazer um curso sobre um microtema no direito administrativo, nas licitações, que é dispensa e inexigibilidade, e nós aprofundarmos nesse tema. É por isso, então, que nós vamos ter aí, agora, nas nossas próximas três aulas, um aprofundamento bastante relevante, eficiente e didático em licitação dispensada, licitação dispensável, licitação inexigível. Espero você para os nossos próximos programas, e eu tenho certeza que, ao final do curso, você será um expert em dispensa e inexigibilidade de licitação. Não deixe de vir à próxima aula. Um forte abraço do seu professor, Eliasley Silva. Este é o programa Saber Direito. Tem dúvidas sobre o assunto? Então manda um e-mail para saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti